A CIDADE NO BRASIL Saudações Netwebáticas! Sejam bem-vindos aqui ao meu canal do Youtube e agora vou aqui um pouco ver o que é que anda para aqui a acontecer. Vamos ver aqui o pessoal. A CIDADE NO BRASIL Saudações Netwebáticas! Boa tarde ao pessoal! Está tudo jogado Destiny! Já tem tudo da nova expansão, não é? Está tudo a fazer a RAID! A RAID não! Ainda não! Houve aquele grupinho que fez a RAID da nova expansão em 19 horas anda o pessoal tudo a criticá-los que eles fizeram batota! O pessoal não pode ser extraordinário, criticam logo! Então vá! Fiquem bem! Joguem muito! E a ver se isso... Se isso continua... Um simulo do... Um avatar do Shadow Colossus... Zeus... Está nisso! Fiquem bem! Tchau, tchau! Muito fraquinha! Muito fraquinha! Está chato! Estavam concentrados, pá! Estavam concentrados, está a ver? Aqui tem grande tefalto! Hum... Saudações Netwebáticas! Olá pessoal! Como é que é? Está tudo a viciar no GTA V! Português de Portugal! Português do Cristiano Ronaldo! Português do Cristiano Ronaldo! Português do Cristiano Ronaldo! Não! Ele fala mais línguas do que eu! Puta que pariu! Como é que é? Está tudo bem com vocês ou não? O cara me traz cada um, meu! Tudo bem, meu amigo! Ya! Vamos nessa, galera! Ele está dando um palco no México! O que é que estão fazendo no GTA? Meu amigo nessa conta! Oxi! O cara lá está numa conta que se chama México Guz! O ex-dome dessa conta! Aí o Walker está a fazer stream! Bem, bem! Tudo bem! Então, pessoal, passei só para dizer um! Não estou nessa conta não! Hã?! Ele não está nessa conta! Ele não está nessa conta? Quem é que está a falar? É a menina do AUZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ Oh my god! Sou México Guzuuu! Nice! É só para dizer boa tarde ao pessoal! Um grande abraço para o Brasil! Já que vocês são brasileiros, não é? Portanto! Fiquem bem! Joguem bastante! Aproveitem então o resto desta tarde! ou do bom dia, não sei o que fuso a horária é aí salve, fala salve para todo mundo aqui na live salve para toda a gente aí na live vai dar um salve para o pessoal de Portugal é, o pessoal de Portugal também é fixe nossos irmãos Espanha e os nossos irmãos do Brasil anda tudo aqui junto tem que ser tudo amigo senão isto não vai a lado nenhum então vai pessoal, vamos embora não invado mais portanto, continuem a jogar então o Grand Theft Auto 5 não, não, não vou invadir outros chats vai pessoal, fiquem bem grande abraço para vocês boa galera boa vencedora vamos lá, que psico girl panda não tem a avetar vamos lá ver saudações netnabáticas como é que está aí pessoal de TheScore Fábio e Jacinto está tudo no Fortnite estão aqui, acabam os desafios ou estão a fazer mais vitórias real é, mais vitórias real estão a jogar o que? escudrão? sim boa, boa e então, já fizeram já tem o passo de batalha tudo? tudo se é que é na falha será que tem que ver um vulcão aí para o mapa? será? a expelir pedras pedraguias em fogo para atingir o resto do mapa como aconteceu com o meteorito não sei tudo bem pessoal passei só aqui para vos desejar uma boa tarde joguem bastante Fortnite é o jogo do momento e pronto foi só mesmo para isso foi só esta invasãozinha vá, tchau aí não chutei mais não meldo mais vá um grande abraço para vocês um abraço muito morto precisa-me de mais genica andando e veriza-me dois what? Ruben Ferran vamos lá yo 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 salvações netwebáticas como é que é? Rodrigo Ferran Francisco Dex e Pascoal como é que é? como é que vocês estão? há tudo a viciar no Raven 6S grande jogo competitivo está-se a rir do que? isto foi uma invasão vocês têm que dizer olá como é que é? está tudo indo vicio não dizem nada olha é o apresentador da RTP ele RTP? não, não já por cá sou gordinho como o Fernando Mendes mas isto não parece certo como é que é? quem é que tive aulas hoje? como é que foi o vosso primeiro dia de aulas? foi a apresentação não é? é tudo a cagada assim olha só amanhã foi isso foi nada alguma professora assim nice? não sei olha sim eu tenho uma que chama-se de Rolha por exemplo Rolha? Rolha? Rolha nice Rolha já deve ter algum passado como é que é? como é que é? não é que é? não é que é? tá bom fiquem bem fala lá fala lá como é que são os primeiros dias de aulas? tchau ah o primeiro dia de aulas às vezes já não andam à escola meu eu sempre fui bullying é não é que é? as pessoas as pessoas eu digo ele está a jogar vai com os pés eu esqueço tá bom como é que é? como é que é? as pessoas as pessoas são mais é isso é isso olha passei só aqui para desejar uma boa tarde para vocês um bom início de aulas e também opá joguem muito e joguem bastante porque aproveitem a vida não é que isto vicia saem que os amigos e etc não é? mas pronto jogar liberta-nos um bocadinho do mundo real e portanto lança-nos para um mundo de imaginação em que podemos fazer praticamente tudo portanto olha fiquem bem vou sair então da parte joguem bastante um abraço para vocês e não se fiquem a rire beijinhos ah grupo fixo grupo fixo Gonçalo Jorge não há aqui mais ninguém aqui estão quatro vamos falar aqui com o Bruno Galvão de Hero Gamer esse cara deve estar a jogar com outro pessoal Jorge de Loureiro Destiny 2 Olá boa tarde como é que é Jorge? Sr. Pedro Bruno está tudo bem com vocês? Florentina então fazia as quests as raids neste no joguei a raid olha vá fiquem bem vim só passar para vos desejar um bom braço e um excelente trabalho na Hero Gamer vá obrigado portem-se bem ah nice Hero Gamer portanto não vamos aqui para mais nenhum o vídeo já está um bocadinho longo pretendo-se fazer aqui algumas invasões chete tem bastantes amigos e bastantes amigos bons que aproveitam a vida a jogar liberta o stress do dia a dia com um calo de tudozinho ou um Destiny um GTA Zita para dizer umas asneiras e assim atenção que há jogos que são para maiores 18 mas o pessoal joga também desde que seja com moderação tal e qual como o álcool pronto a coisa faz portanto neste primeiro dia de aulas esta primeira semana de aulas é pá arrazem netweb he's off